Fala galera, bem-vindos a mais um boletim dos Jogos Paralímpicos em Tóquio. No segundo dia de competições dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, o Brasil ganha mais quatro medalhas, duas na natação, uma na esgrima e outra no hipismo. Após a conquista do bronze no primeiro dia das Paralímpiadas, Daniel Dias foi ao pódio mais uma vez na madrugada desta quinta-feira. Desta vez, Daniel garantiu o bronze na prova dos 100 metros livres da classe S5. A medalha bronzeada também foi conquistada pelo Brasil no revezamento 4 por 50 livre, com Daniel Dias, Patrícia dos Santos, Joana e Thalisson Glock. Na esgrima em cadeira de rodas, Giovanni Guissoni ganhou a prata na final diante do atleta do Comitê Paralímpico Russo. E por fim, Rodolfo Riscala ficou com a segunda melhor nota em sua apresentação na prova do hipismo grau 4. A prova foi realizada ao som de aquarela de toquinho e garantiu a prata para Rodolfo junto com o cavalo Dom Henrico. Já no tênis de mesa, Bruna Alexandre venceu sua primeira partida que foi contra a australiana Melissa Tappi e avançou na competição. Após o segundo dia de Paralímpiadas, o Brasil soma uma medalha de ouro, três pratas, quatro bronze e ocupa o décimo lugar no quadro geral de medalhas. Bom, eu fico por aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar, curtir e compartilhar e tocar o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece nas Paralimpíadas. Até a próxima!